Fim de tarde desta quinta-feira o Balanço Geral está no bairro Tangaraz, em Bauru, onde a polícia acabou de prender um jovem por tráfico de drogas. Esse rapaz deixou a cadeia há pouco mais de um mês e voltou para o mundo do crime. O nome dele é Fabiano Lacerda Benedito, ele tem 21 anos. Nós vemos aí nas imagens, ele já está preso, ou seja, vai ser encaminhado ao plantão policial. O tenente da polícia militar contou pra gente há pouco como foi essa prisão. A guarnição da base sudeste, em patrulhamento, deparou com um indivíduo em frente de sua residência. A avistava viatura, ou mesmo tentou empreender fuga pra dentro do quintal da residência, foi abordado. E com ele foi localizado um pedaço de maconha e um pino de cocaína e 10 reais em um dos bolsos da bermuda. Depois chegando aqui vocês tiveram uma surpresa, né? Bom, daí com autorização da genitora do indivíduo, foi feita uma vistoria no quintal da residência, com o apoio da viatura do Canil, onde foi localizado mais um tijolo de maconha, um outro pedaço menor de maconha e quatro pinos de cocaína. Sendo que na carteira dele, que estava em cima da mesa, foi localizado 385 reais em dinheiro, moedas picadas, cédulas picadas, né? Ele será encaminhado ao plantão policial. De Bauru, Fernando Daguano, para o Balanço Geral. Tá aí a carona do Fabiano, né? Um mês de liberdade somente ele pôde gozar, após ter sido libertado, né? Foi flagrado na cidade de Bauru, de posse de muita droga e na casa da mãe, né? Ainda complicando por cima a mãe dele, né? Que não tem nada a ver e que com toda certeza está sofrendo mais uma vez com o filho de volta à grade. E essa história toda, gente, nos diz o seguinte, o que nós podemos ler nas entrelinhas dessa prisão realizada na cidade de Bauru? Que o sistema carcerário não funciona naquilo que lhe compete, que é de transformar a vida de quem acaba sendo preso uma vez, né? Porque o Fabiano foi libertado e ele voltou a praticar aquilo que ele sabe fazer, porque ele não aprendeu nada que prestava dentro da cadeia. Ou melhor, aprendeu sim tudo aquilo que não vale a pena ninguém fazer. A outra leitura que a gente traz dessa história toda é de que a sociedade também tem uma parcela de muita relevância nisso aí. A sociedade não está fazendo nada, não se preocupa, acredita que o simples fato da pessoa ser presa basta. Não, a gente tem que pensar que após a prisão, após o cumprimento da pena, ela volta para a liberdade. O que é que ela vai fazer nas ruas? Que oportunidades estão sendo apresentadas para esses egressos do sistema prisional? Nenhuma, né? Até porque os empresários têm o preconceito e não estão errados não em ter esse preconceito, né? Como é que eu vou contratar uma pessoa que acabou de sair da cadeia? A gente fica com o pé atrás mesmo. Agora é preciso que haja, sim, gente, o engajamento de todos, né? Governo, sociedade civil, não só do poder público, né? De todo quanto é entidade por aí, para que a gente não traga mais notícias como essa aí, ó. De um rapaz jovem, cumpriu pena, saiu da cadeia e um mês depois, ó, foi pego fazendo isso aí, né? Que sirva de exemplo, né? Para que a gente tenha mobilidade, né? Para que a gente se mexa. Porque você aí na sua casa assistindo e dizendo, ah, tem que prender, tem que prender mesmo, está fazendo coisa errada. Mas a gente precisa entender que nós não estamos fazendo nada para resolver essa situação também, né?